Música Pode entrar, pode entrar por favor. E aí galera, agora vocês vão conhecer minha casa, um pouquinho da minha vida, como que eu sou, é isso aí a parada como que funciona aqui. Vamos entrando aí, ó. Vamos ter a casa aí. Ali tá. Pai! Agora eu vou mostrar o que eu fui escolhido, por que eu represento um fã de Fresno. Bom, agora vamos subir lá em cima, lá para conhecer um pouco do meu quarto, das coisas que eu tenho, do Estãozinho Chororó. Música 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 Essa aí é a minha coleção de boneco. Tem boneco aí que tem 18 anos já. Essa daqui é a minha coleção do corpo humano, né, que eu estudo educação física. Essa daqui foi do Campeonato Municipal de São Bernardo, onde a gente foi campeão também, eu fui eleito o melhor goleiro. É natação, boliche, eu sou bem variado assim com esse esporte, eu gosto de tudo um pouco. Mas a maioria, em geral, é de futebol, né, porque futebol eu jogo desde os 18 anos de idade. Nossa, olha isso! O clipe da Fresno na televisão, é muita coincidência isso, é muito, muito, muito mesmo. Então, galera, agora vocês vão conhecer meu quarto, a minha vida aqui. Eu acho que esse quarto respira a Fresno, acho que meu irmão tem que aturar bastante isso. É isso aí, é onde eu ralo, onde eu recebo as notícias, onde eu crio as notícias, e eu faço toda a parada aí da Fresno. Onde eu realmente dou a vida por eles, assim, fico perdidão. Vamos lá. É a coleção, né, dos hitons em chororó, dos CDs, dos discos, que parece muito, mas é pouco pela quantidade que eles têm. O meu pai já colecionava também, já tinha os discos, né, o famoso bolachão. Tem uns, esse daqui é bem mais velho do que eu, né. Então eu praticamente fui conhecer com 3, 4 anos de idade, quando eu comecei a curtir mesmo a música. Bebezinho, os avós que cuidavam deles, eles já atenderam a ouvir música sertaneja, desde bebezinho de cola. Os dois, tanto o Eric quanto o Renan, eu acho que por influência nossa mesmo, eles gostam de boa música. E nesse ponto, o Chitãozinho e o Chororó é qualidade mesmo. Eu comecei a curtir emo, acho que por volta de 2004, 2005. Eu falava que eu curto emo, uma boa música emo. Então eu sempre ia pelo rótulo emo, mas sempre atrás de música. E a Fresno me chamou bastante atenção por isso. Eu gosto muito das analogias que o Lucas faz, assim. Foi assim, que tem um amigo meu que brinca, que eu amo tanto que é capaz de eu começar a odiar. Uma pessoa que já tem uma intimidade demais, que curte realmente a banda, fala a Fresno. Fica como se fosse uma família, entendeu? É a família. Se uma banda estiver legal, a gente tá feliz. Acho que eu respiro isso. Ser fã custa caro, mas é prazeroso. Existe muita coisa de lado pra isso, mas acho que no fundo, no fundo tem a recompensa. Parece que ele só vive pra isso agora, né? Ele descobriu essa banda. É uma banda, né? E é uma coisa mesmo que toca, assim, sabe? É meu, eu guardo isso com muito carinho, muito zelo. E não há quem tire de mim isso. Não há quem tire esse sentimento, esse gostar da banda. E o Vistãozinho Chororó eu me identifiquei porque é uma música que ela não fala apenas do homem do campo. Ela fala muito dos problemas que acontecem no dia a dia, até do aquecimento global. Então eles conseguem fazer, da música sertaneja, algo melhor. E aí a galera chegou agora, vamos lá ver eles. Eu sou feliz porque eu tenho eles na minha vida, porque eles curtem a mesma coisa que eu, assim. Acho que isso, essa amizade é bem gostosa e eu valorizo bastante isso. Então galera, amanhã, fazendo, jogando um trucozinho no Ibira, curtindo o pôr do sol, fazendo uma bagunça falando um pouco de besteira. Bom, coisa que, assim, que eu acho que eu mais gosto de fazer é jogar bola, né? Hoje, no final de semana, eu jogo com o time aqui em São Bernardo e a gente disputa campeonato. Agora vocês vão ver um pouquinho como que é a minha vida no futebol. Até amanhã, galera.